Mais um voo aqui com o Mavic Mini 2 Vamos ajustar aqui, esse EV aqui Vamos ver até onde a gente consegue ir Jogar ele aqui a princípio A altura de 30 metros 40 metros, pronto Jogar para cá Pronto Vamos ver até onde a gente vai Estou com 98 de bateria Estou no modo normal Vamos ver qual vai ser a meta de hoje Vamos ver até onde o bichinho vai Eu não sei qual é esse bairro que estou sobrevoando aqui Mas acredito ser um bom retiro Vou jogar ele um pouquinho para cá Estou pegando um pouquinho de vento aqui Vou jogar ele mais de lado aqui É isso aí, o bairro bom retiro Já está a distância aqui de 750 metros Estou pegando um vento Estou pegando um vento Lateral esquerdo Estou pegando um vento da direita para a esquerda Vamos ver até onde a gente vai aqui Vamos ver até onde a gente vai aqui Ali tem a rodovia Estou gravando Estou gravando A 1080 60 fps Estou gravando em FOIA D Vai ficar mais fácil depois para mim Enderizar esse vídeo aqui Mas a princípio está indo bem Está indo de acordo 1600 metros 88 de bateria Continuo o vento lateral em mim aqui O máximo que eu fui com esse drone aqui por enquanto Foi a 3600 Vamos ver se a gente consegue um pouquinho mais hoje 86 de bateria 2KM Começou a ventar agora Estão lá Eu não sei como é que está o vento Começou o vento forte aqui 83 de bateria Estamos chegando à marca de 2 e 400 aqui Essa aqui é a rodovia dos tamoios No jogo Mais isso Ouviu que está no if O Esqueciente É Se inscrever Falando 80% de bateria, estamos chegando aqui a 2.900 70% de bateria, está chegando por cima do tamanho do aqui, está chegando por cima do tamanho do aqui, vamos para lá 3.100, 79, 72 de bateria 87, 3 e... vamos dar 3.300 76, 3.500 3.500 7.600 18.300 18.400 18.400 18.500 22.700 22.700 22.700 3.800 3.800 Me pediu para retornar Cancelei o retorno 4.300 Vamos chegar até 4.500 4.500 Retorno é sempre difícil Chegamos a 4.517 4.517 Deixar 80 É sempre um drama isso aqui Fazer um long range assim é sempre um drama Esse aqui é um drone que vai até a 10km Chegamos a 4.500 Então é bom para você ir conhecendo o drone e ir fazendo devagarzinho Fazer com calma, paciência, devagarzinho E conhecer no seu equipamento que é muito importante O importante é você conhecer seu equipamento Tá voltando a 12 Tá ficando em 3.900 3.800 Daqui a pouco a gente vai passar por cima de novo ali da rodovia 60% de bateria A gente vai passar por cima de novo aqui é 3.700 3.500 3.500 Tô com 60% de bateria ainda que dá para ele ir mais longe Mas vamos fazer passo a passo Posso baixar o teu aqui Muito alto Posso baixar ele a 40 1.900 1.500 36% de bateria Acho que ainda vai dar para brincar aqui ainda 2.700 Esse aqui é um drone espetacular É um drone muito bom Tô com 25 satélites aqui Você vê o FPV ele foi fluido E voltou fluido Tchau 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 como é que já tá aqui, ó agora, agora que é o que mostra o vento, ele tava balançando todas as folhas na hora que você põe pra filmar no vento, ele para é assim mesmo dá pra gente brincar aqui no parquezinho aqui, ó isso aqui eu tô do lado do Paineiras uma pracinha aqui do lado do Paineiras muito interessante aqui aí o que eu gosto desse dono é esse aqui, ó pode brincar com ele também, ó dá pra você fazer um voo exploratório claro que não dá pra você fazer isso aqui quando tiver ventando muito forte porque que acontece, ele joga muito a traseira no vento, ele perde a traseira aí esse já teria que tá com o Mini 3 o Mini 3 ele é mais estável será que dá pra passar ali? vamos mais pra frente aqui ah, não, passei demais é, mas dá pra brincar aqui, ó dá pra brincar com ele, ó vamos levar ele ali, ó passar ele pra cá baixa ele, aí pra frente tá vendo, isso que é gostoso desse drone aqui, ó pra você poder brincar com ele, ó vou virar ali, ó, mostrar como é que tá o vento aqui, ó agora vamos suaventar bastante esse aqui que eu queria mostrar, ó o vento ele tá indo e voltando essa árvore seca aqui, ó deixa eu ver umas coisinhas ali não sei se dá pra ver, não vai dar pra ver mas ele tá indo pra cá chegando a pousar já, ó 20% de bateria antes de ele pousar o vento ele tá indo ó 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 Esse aqui é o Mini 2 Uma Viki Mini 2 Ele é menos barulhento que os outros drones Está dando sinal de bateria para ele pousar Olha como ele é interessante É um drone muito bonito Eu gostei bastante em review dele Bastante em review Está vendo? Olha E bastante estável Landing Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado.